Olá, como vão vocês? Tudo bem? Você que chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, dá o seu joinha pessoal, ó, não esquecendo de ativar aquele sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, é dessa forma que o YouTube vai reconhecer que você gosta dos nossos vídeos e vai continuar enviando vídeos para você, tá bom? Então se inscreve no canal, ative o sininho lá em todas lá para continuar recebendo nossos vídeos. Bom pessoal, vou fazer o vídeo agora aqui com o VT1000HD para colocar o canal Futura. Tinha feito os vídeos anteriores aí com o B4, que edita os PIDs, né? Vale para o B1, B2, B3 e B4. Quem não viu o vídeo de adicionar o canal Futura no receptor center, vou deixar no link da descrição. Esse vídeo é do VT1000HD da VisionTech, que não edita PIDs e o pessoal não está conseguindo fazer a busca da nova frequência do canal Futura. Então bora lá editar a frequência e adicionar aqui. Bom, aqui você vai ir no menu em busca manual. Já vai aparecer a tela da senha padrão, que é os quatro zeros. E aqui você vai adicionar ATP 1ª 20. Essa é a ATP, a nova frequência do canal Futura, 3947, 17500 da vertical. Você vem do lado aqui, e coloca vertical. Já deu qualidade de sinal, está vendo aí? Vamos fazer o que agora? Vamos buscar essa transponder aqui e ver se vai abrir o sinal. Olha lá, Futura HD, Globo Minas e Globo Nordeste, que estão na mesma frequência. Agora vamos voltar e ver se buscou. Já olhei aqui, ele não buscou na última frequência. Ok? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos em busca de canais. Ok? Senha padrão 000. Ok? Aqui você vai vir aqui, nessa segunda opção, clicar do lado e procurar ATP 3947, que é a ATP nova que foi adicionada agora. Está vendo ela aqui? Ó, 3947. Ok? 17500, dando qualidade de sinal tudo certinho. Bom, chegou aqui, você vai apertar o botão vermelho, que está aqui embaixo, ó, editar ATP. Então vamos editar ela aqui, ó. Está 3947. Você diminui para 3946 ou aumenta para 3948. Eu vou primeiro diminuir, só para fazer o teste aqui, para ver se vai abrir diminuindo. Vamos salvar. Ok? TP existente. Não aceitou. Vamos ver aqui. Vamos tentar a 48. Opa, errei aqui. Pronto, salvei na 3948. Repara que ela também deu qualidade de sinal. Ok? Só fazendo esse processo, ela ainda não vai abrir. Então vamos lá em busca manual novamente. Senha padrão 000. Ok? Aqui você vai adicionar qualquer frequência do Starman C2. Ok? Qualquer uma. Frequência ativa, tá bom? Então vou colocar da rede TV, que é a mais fácil aqui. 370015000 é vertical, né? É isso mesmo. Vamos buscar essa transponder aqui. Qualquer frequência do C2 você pode buscar, ok? Agora vamos voltar lá. Vamos ver se abriu agora. Bom, aqui a primeira é a RPC. Vamos subir aqui. Essas aqui, as que eu adicionei de novo, que é a rede TV, acabou mudando de lugar daí, ok? É bom você escolher uma frequência que só tenha um canal. E aqui está ela aqui, ó. Futura HD. Vamos lá ver, ver se abre. Futura HD abrindo. Beleza? E ó. De quebra até a Globo Minas e Globo Nordeste está abrindo aqui. Pelo menos nesse meu aqui, tá bom? Então é dessa forma aí que você coloca o Futura HD no VT1000HD, ok? Eu já tinha feito um vídeo dessa forma, de como colocar as globos que tem no C3. É o mesmo sistema, pessoal. É bem complicado. Tem que ser bem passo a passo para poder abrir a nova frequência do canal Futura, tá bom? Só mostrar para vocês que é ela aqui, ó. Futura HD. E aqui, cadê a TP dela, ó. 39,48, 17,500. Ela aceitou com essa nova frequência, ok? Uma a mais, ó. Que eu editei. Estava 39,47. Eu editei para 39,48. Beleza? Vai com calma aí no passo a passo que vocês vão conseguir aí, beleza? Lembrando que não são todos VT1000HD que conseguem esse processo. Eu tinha outro... O primeiro que eu comprei VT1000HD não dava certo. Mas isso aqui dá certo, sim, ok? Então, até essa no de vocês aí. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.